O nome das pessoas, cada uma delas sem família, muito conhecidas em Maringá, que faleceram no final de semana de Covid. O aparecido Paris Toloto, o rapaz que tem uma distribuidora de produtos odontológicos lá na vida da Paysandu, era conhecido como Bocão, muito conhecido nessa área de odonto. O Boris Furlan, não precisa nem falar, é dono aqui do... Mr. Bachir. Do Bachir, Mr. Bachir. O Sr. João Carvalho, que foi presidente da Rural, super conhecido da cidade, não teve um governo nos últimos anos que ele não integrou, e é secretário parlamentar do deputado Ricardo Barros. O Chico do Bifê, aliás, o Chico do Bifê não, o Chico do Bifê caiu da árvore, perdão, desculpa, errei aqui, porque foi uma das pessoas que Maringá perdeu no final de semana, pessoas muito conhecidas. O Sr. João Fernandes, pai da Iraides, ex-presidente do CISMAR também, a doença levou, e agora está em São Paulo internado, no Robert Einstein, o Sr. João Apolone, que foi prefeito de Goiê-Rê e de Quartocentenário, mas ele mora em Maringá. É uma pessoa que ajudou muito, por exemplo, a construção da UEM. Ele botou muito dinheiro, ajudou muito, tanto que ele recebeu o título de cidadão honorário do Paraná, das mãos do Ratinho, foi o Ratinho, foi o deputado estadual que deu o título para ele. Ele está mal, segundo o Verde, a situação dele é muito ruim, e ele está internado em São Paulo. Então, a doença é para se continuar levando a sério, porque ela leva mesmo.